Na tarde desta segunda-feira, internautas espalharam uma fake news sobre o problema no transformador do Hospital Municipal de Rolim de Moura. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu que são inverídicas as informações que estão circulando nas redes sociais de que a concessionária Energiza teria cortado o fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal Amélio João da Silva por falta de pagamento da fatura por parte da administração. Realmente houve um problema na nossa energia, na nossa transmissão e no momento acionamos a Energiza, eles vieram e olharam, fizeram a manutenção e constataram que o nosso transformador queimou. No momento que eles constataram a queima do transformador, fomos juntamente com a secretária Energiza, o diretor não se encontrava, mas tinha um representante, nos atendeu muito bem, entendeu? E imediatamente eles já tomaram as providências cabíveis, foi feita a troca desse transformador, entendeu? No momento em que queimou, o nosso gerador também gerou um problema no gerador para gerar energia para o hospital, mas entramos em contato com o eletricista, ele veio imediatamente e dentro de poucos instantes, acredito que aproximadamente uma hora ficou sem energia, mas voltou tudo ao normal e tudo foi sanado, a Energiza prestou todo o atendimento, entendeu? Necessário e dentro de um tempo hábil, entendeu? Não foi falta de pagamento, está tudo em dias, é que o nosso transformador realmente queimou.